Olá, tudo bem? Oi, meu nome é Paulo, seja muito bem-vindo para mais uma história, para mais uma ilustração Eu ainda estou aqui em Londrina e hoje eu quero compartilhar uma história com você muito legal, muito interessante Queria que você ficasse até o final, se você começou a assistir esse vídeo Mas antes, antes de começar a história, nessa paisagem linda que eu estou aqui Ao fundo, a cidade de Londrina, atrás da câmera aqui, onde você viu esse giro de 360 graus Tem a área rural da cidade, ali é a área central, onde estão os prédios, os comércios E atrás de vocês aqui, atrás da câmera está a área rural, uma vista linda A história de hoje fala de um pai que durante a vida inteira lutou e conquistou muito dinheiro Ele era dono de fazendas, ele era dono de cabeças de gado E ele conquistou muita coisa, muito dinheiro Só que ele tinha um filho, muito gastão, um filho gastador E ele sabia que o filho dele era uma pessoa desenfreada com o dinheiro Era um mau administrador E ele temia que o filho dele pudesse, após a morte dele, gastar tudo o que ele havia conquistado com a vida inteira de trabalho Então ele resolveu chamar o filho dele já no leito de morte, muito doente E ele chamou o filho e disse para o filho assim Filho, você sabe que eu lutei a vida inteira para conquistar tudo isso que você tem E o seu pai, o seu velho pai, vai partir dessa vida E eu temo que depois da minha partida você venha gastar tudo o que eu conquistei E o filho virou para ele e disse Não pai, imagina que eu vou gastar tudo o que o senhor conquistou Imagina que eu vou fazer isso E o pai disse Não filho, eu conheço você Por isso eu resolvi te fazer um desafio e te pedir que você cumpra uma promessa para mim Atrás da casa tem uma árvore Atrás da fazenda tem uma árvore E eu coloquei nessa árvore uma forca Uma corda pendurada com uma forca E você vai prometer para mim, filho Que se você gastar tudo e perder tudo o que eu juntei Você vai até essa árvore E você vai se enforcar O filho virou para o pai e disse Que absurdo pai, você vai me pedir isso E o pai disse Não filho, me prometa Me prometa no meu leito de morte Que se você perder tudo o que eu construí Tudo o que eu juntei durante uma vida Você vai naquela árvore E você vai se enforcar naquela corda E o filho virou para o pai e disse Tudo bem pai, eu prometo Mas eu não vou fazer isso Você promete, eu prometo Pois bem Passaram-se algumas semanas O velho homem morreu E o filho assumiu toda a fortuna e a fazenda do pai Não demorou muitos anos Não demorou muitos anos Para que o filho destruísse, acabasse, gastasse Toda a fortuna do seu pai Toda a fortuna que ele recebeu de herança E depois de alguns anos Ele já na banca rota Ele já falido Tinha perdido tudo que o pai havia juntado Se lembrou da promessa Que ele havia feito ao pai E ele então foi naquela árvore Aquela árvore que ele havia prometido Que iria se enforcar E quando ele chegou lá Ele não teve dúvidas Ele iria cumprir a promessa que havia feito Colocou a corda no pescoço Subiu em um banco E pulou de lá Só que para a surpresa dele Quando ele pulou do banco Ele caiu no chão Porque o galho em que a corda estava amarrada Tinha um fundo falso E quando o galho quebrou E ele caiu no chão Em cima dele Caiu joias Moedas Tesouros Dinheiros Dinheiro Muita coisa de valor Caiu em cima dele Um tesouro que estava escondido Naquele galho e oco de árvore E havia no meio daquele tesouro um bilhete E estava dizendo assim Meu filho Se você está lendo esse bilhete agora É porque muito provavelmente Aquilo que eu previ aconteceu Você gastou tudo Mas veja bem Há uma fortuna em dinheiro Que eu deixei reservado Para você Para que você possa recomeçar Tudo de novo Para que você possa recomeçar tudo do zero E aquele filho então Com uma cabeça diferente Pôde recomeçar a vida Com o tesouro que o pai havia escondido Na nossa vida Nós fazemos muitas coisas erradas Na nossa vida Durante a nossa trajetória de vida Nós fazemos muitas coisas Que nós nos arrependemos depois Coisas que Eu tenho certeza Que você olha para trás E você diz assim Poxa Se eu pudesse voltar no tempo Eu faria isso diferente Se eu pudesse voltar na minha vida Lá atrás Eu ia fazer muita coisa diferente Coisas que nós nos arrependemos De ter feito Só que eu te digo uma coisa O Deus Que eu sirvo O Deus que está no céu O Deus que criou toda essa natureza E fez tudo isso Sempre nos dá Uma segunda oportunidade O Deus Que ama você O Deus que te ama Sempre Te dá Uma segunda chance Sempre te dá A oportunidade De fazer as coisas diferentes De fazer as coisas De forma certa De forma correta E de forma sábia Eu não sei Eu não sei O que na sua vida Você se arrepende De ter feito Eu não sei O que você na sua vida Diz assim Olha se eu pudesse voltar atrás E fazer diferente Eu faria Mas saiba Que Deus Te dá Uma segunda oportunidade Quem sabe Quem sabe um dia Você já serviu A Deus Quem sabe um dia Você já foi um filho Querido de Deus Mas por motivos diversos Você se afastou dele Quem sabe por motivos Que eu não sei Não interessa agora Você se afastou De Deus Deus te dá Uma segunda oportunidade Deus te dá Uma segunda chance Para fazer as coisas De forma correta E deixa eu te dizer E deixa eu te dizer Uma coisa Deus tem Tesouros escondidos E guardados Para você Se você fazer A escolha certa Por isso eu quero Falar para você Nesse dia de hoje Nessa tarde de hoje Que se afastou De Deus Você Que fez as coisas Erradas E que talvez Se arrepende De muita coisa Que você tenha feito Eu quero dizer Para você Deus te dá A oportunidade De fazer a escolha Certa hoje Nesse domingo De fazer a escolha Certa No dia de hoje Volte para o Senhor Volte para os braços Do Pai O Senhor te dá Uma segunda oportunidade E eu quero hoje Fazer algo diferente Se você hoje Quer voltar Para os braços De Deus Através desse vídeo Que você começou A assistir Se você hoje Quer Reconciliar A sua vida Com Deus E dizer Deus Eu quero fazer As coisas diferentes Eu quero Senhor Fazer As coisas Da forma correta Da maneira Que eu devia ter feito antes Eu quero agora Orar por você Orar pela sua vida Se você Quer tomar essa decisão Aonde você está agora Eu não sei Se você está me assistindo Num notebook Se você está me vendo Num celular Ou se você está me vendo Num tablet Mas eu quero orar Por você agora Aonde você estiver Aonde você estiver Ligue o seu coração Ao coração de Deus Pai Em nome de Jesus Eu quero orar Por essa pessoa Meu Deus Meu Deus Oh Deus Assistiu esse vídeo Senhor E que talvez Se sentiu tocada Pelo Senhor E ela Senhor Está querendo fazer As coisas De forma diferente Ela Senhor Quer retomar Aquilo que ela Deixou pra trás Por isso Deus Por isso Deus Se ela hoje Está firmando Um novo compromisso Contigo Toma essa pessoa Nas tuas mãos Senhor Perdoa os seus pecados Senhor E que o Senhor Possa Senhor A partir desse momento Segurá-la Pelas suas mãos poderosas Para que ela Para que ela nunca Nunca mais se perca Senhor Da tua mão Em nome de Jesus Eu oro Por essa pessoa Em nome de Jesus Pai Obrigado Querido Deus te abençoe Eu espero que Essa mensagem Tenha falado ao seu coração Eu espero que você Tome a decisão correta Sabe por quê? Porque Deus Sempre nos dá A segunda chance A segunda oportunidade Que Deus te abençoe Eu quero que você Entre em contato comigo Eu vou deixar o meu e-mail Aqui na descrição do vídeo Mande um e-mail pra mim Fale da sua experiência Entre em contato comigo Eu estou aguardando o seu contato Deus te abençoe Tenha um ótimo dia Um ótimo domingo Fique na paz do Senhor Até a próxima história Até a próxima ilustração Tchau, tchau